Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Bio e Luz. No vídeo de hoje nós faremos a prece da purificação de Morna Simeona. Esse vídeo já contém as quatro repetições sugeridas pela Morna. Vamos começar. Espírito Superconsciente, Por favor, localize em mim a origem dos sentimentos e pensamentos de... Preencha esse espaço com os pensamentos e sentimentos que queira liberar. Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e resolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchida de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso. Esses sentimentos e pensamentos. Espírito Superconsciente, Por favor, localize a origem dos meus sentimentos e pensamentos de... Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e resolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchida de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso. Esses sentimentos e pensamentos. Espírito Superconsciente, Por favor, localize em mim a origem dos sentimentos e pensamentos de... Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e resolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, Curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchida de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso. Esses sentimentos e pensamentos. Espírito Superconsciente, Por favor, localize em mim a origem dos sentimentos e pensamentos de... Leve cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-a e resolva de forma perfeita com a verdade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo e eternidade, Curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, preenchida de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, o perdão de mim mesma por minhas percepções incorretas. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram para isso, esses sentimentos e pensamentos. Perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos.